Beleza, pessoal! Todos em fila porque está na hora do recreio! Lá fora! Lá fora! Vamos! Lá fora, pessoal! Lá fora! Prepara, pessoal, em ordem! Lá fora, lá fora! G-g-g-g! Lá, vamos lá, vamos lá! Oto plano lá fora! Lá, 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 lá fora todos juntos! Vamos lá! Lá, vamos lá, vamos lá! Lá fora todo mundo vamos lá! Vamos lá! Todo mundo agora pra-da-da-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pa-pra-pra-pra-pra! Vamos lá! Vamos lá, papis!